Nem se eu fosse um mendiaço com o coração de pedra Eu não ia resistir ao olhar e o sorriso dela Mesmo se eu fosse um maluco, doido rasgando dinheiro Eu não ia resistir às curvas do seu corpo inteiro Não tenho medo de nada, nem sou de fugir de briga Mas pra ganhar a morena, deu até frio na barriga Foi descompassada, eu sei, foi inusitada, eu sei Um paulista se apaixonar por uma suma do grossense Foi descompassada, eu sei, um amor gigante Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande Não tenho medo de nada, nem sou de fugir de briga Mas pra ganhar a morena, deu até frio na barriga Foi descompassada, eu sei, foi inusitada, eu sei Um paulista se apaixonar por uma suma do grossense Foi descompassada, eu sei, um amor gigante Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande Foi descompassada, eu sei, foi descompassada, eu sei Um paulista se apaixonar por uma suma do grossense Foi descompassada, eu sei, um amor gigante Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande O que é isso?